Próximo combate do nosso canal judô do Tita de destro contra canhoto do Al Japão é o grande Tojiriko Koga contra o Watanabe no Al Japão de 1990. E acabei de avisar pro Koga aqui, ó, pelo WhatsApp, ele vai estar olhando hoje à noite, hein? Vamos lá. Acompanhe aí. Play! Olha, eu como gordo, tô torcendo pro Watanabe. Grande Koga com grande Kouchi Makikono. Não tô certo, né? Nossa, é a essência do judô, né? Não é a força, né? O que o Koga não seja forte, né? Ui, grande Kouchi Makikono. Esse Kouchi Makikono nem me mexeu direito. Eu me sinto um pouco como ele depois desse churrasco de hoje, viu? 169cm, 75kg no Koga, 184cm, 155kg no Watanabe to fighten. 5分以上 no fighten, né? Gatticiri,組み止められます, so, やはり Kogaとしては,軽量の弱点がつかれます. 逆に, Watanabe toしては,きちっと右の釣り手,左の引き手を引きたいところ. 3分以上! Eu sou sempre aquela opinião, acho que quem evita muito o ataque, demonstra um certo medo Sim, eu concordo Mas é que eu acho que no sentido daqui, a estratégia aqui, por ele ser muito maior, o Koga consegue se desvansilhar muito mais com o Koga Por ser mais rápido Não preciso falar que o Atanabe está fazendo pegada de direita, né? E o Koga de esquerda, não importa quem ganhe, né? Já que estamos fazendo desce contra o canhoto E o Koga também desce e canhoto, tanto faz, né? O Koga estaria mais aqui, é o nível do Anderson, né? Peso galo 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 O que é isso? E aí E aí Seигрar não era melhor. Como se tornou duas questões de troca no tempo. Aqui se tornou uma pausa! Se tornou uma pausa para conseguir. Então, manum Deus, coca e as corte nabra. Uma pausa, para o que nós passamos, e essa torta nos 1000 aço de troca. Então, a torta na guerra, verdadeira, que tem coisa para o goleiro. ... E aí É só uma dúvida de a diferença de peso aí, né? Porque esse é o absoluto, o absoluto. O Igreja Kamibasami! Kamibasami, a famosa tesoura que foi proibida, né? Muitos não conhecem a Kamibasami. Vocês sabem que em 1980, a Yamashita sofreu uma lesão com o Kamibasami, né? No final a gente vai colocando um vídeo pra vocês darem uma olhadinha aí. Uma coisa importante dessa vez, você pode ver que o nosso joga como mais leve, ele tem que priorizar bastante a movimentação, ele não pode ficar parado. É porque, vejamente, ele quis ir com força, ele perderia. Depois ele ficar parado, ele é um alvo faixa pra aquele que tem força, né? Mais força. Ele movimenta muito. E tem o arco pra agora, porque provavelmente... Ah, vai pro Hantei... Ah, vai pro Hantei, né? Porque ficou... E o canhoto ganha! Provavelmente o Armini também foi com o canhoto e puxou para os canhotos. O que é isso? Puxou o saco. Puxou o saco. Bom, nitidamente puxou. Doisão. Doisão. Ele que escolheu os vídeos. Doisão. 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 Pra todo mundo. Eu não sei se tá aparecendo todo mundo, então vou passar uma geral. Pra todo mundo falar Feliz Natal pra quem é de Natal, né? Feliz Natal! Pra quem é de Natal! Fala de novo pra confirmar que todo mundo apareceu, né? Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!